. 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 a comprovação do presente dos senhores vereadores feito pelo secretário Boa noite a todos Armito Lopes Ivanil Adriano Ivone Justino Jefferson Souza, Jéssica Ferreira José Luiz Tomás Oswaldo Eduardo, Ricardo Henrique Roçom e Justino Leitura bíblica Leitura bíblica feita pelo vereador Jefferson Souza Boa noite a todos Mateus, capítulo 6, versículo 53 Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas Palavra do Senhor Graças a Deus Segunda parte Leitura de correspondências e comunicações não há Dispensa da leitura da Atenção e da oportunidade realizada no dia 3 de junho Segunda parte Ordem do dinheiro Leitura, discussão e votação de projetos De projetos em pauta Leitura do projeto de lei nº 15, base nº 15 de autoridade do prefeito municipal que autoriza a suplementação dos créditos orçamentados a propósito exercício financeiro de 2015 RACIMA 12 de junho 2015 Assunto encaminhamento Seu Presidente em resposta ao filho da Câmara no nº 178 de 2015 datado de 11 de junho 2015 Estamos encaminhando alterações ao projeto de lei de suplementação de educação constante de crédito especial aprovado no orçamento do exercício 2015. Estamos encaminhando também bancos seis, mensais e receitas de despesas do mês de janeiro 2015, bem como os quatro relativos demonstrações contábeis do exercício 2014. Informo que a documentação analítica da despesa de duro relativa ao mês de abril 2015 será encaminhada oportunamente uma vez que, por ser um grande volume de documentos, demandam um tempo anual para a sua organização de forma adequada para essa entrega à Câmara, aproveitando a oportunidade de solicitar o encaminhamento das demonstrações contábeis do poder legislativo relativo ao mês de janeiro 2015, pois tem a necessidade de realizar a conciliação das mesas no balanço do município. Então, se vocês secretaram o erro aí, eu quero só dar uma explanação do que aconteceu desde o início, que está tendo um volume muito grande com a autoridade do executivo. Eu sei que os funcionários também, com toda razão, a necessidade é grande, a gente já sabe que as coisas são difíceis, e eles não têm um pouco nenhum de estar numa situação dessa, o que ocasionou tudo isso até hoje. O que que acontece? No dia 5 de maio, eu recebi um pedido de suplementação de R$ 1.375.000,00, para que nós colocássemos em votação. Porém, esse pedido de suplementação, ele veio incompleto. A documentação relativa, para que nós pudéssemos analisar, não chegou na Câmara. Nós estamos sem prestação de conta desde o ano de 2014. Então, a gente sentou, nós sentamos com o prefeito no mês de janeiro, isentamos da questão do ano de 2014, prorrogamos um prazo para ele, porque ele não estava no poder, era o outro prefeito, era o de um... Então, fizemos o orçamento, de novo, do jeito que ele pediu, nós sentamos nessa Câmara, no mês de janeiro, e nós, vereadores, prefeito, do jeito que ele precisava para trabalhar no município, 2015, nós fizemos. Nós votamos no orçamento de R$ 62 milhões, para que ele pudesse trabalhar durante o ano de 2015. Desses R$ 62 milhões, 54% era para a fone de pagamento, porque ele era antigo, que ele não pode mexer nesse dinheiro para nada. Então, ele tinha mais de R$ 33 milhões para trabalhar o ano todo com folha de pagamento. Porém, nós surpreendemos com o prefeito de suplementação no mês de maio, e como nós não tínhamos nenhum documento da Câmara no mês de 2015 também, que não mandou, até o momento, não tinha mandado nenhum documento, eu fiz um questionamento da Prefeitura, tenho um ofício à disposição, coloquei um jornal hoje para todo mundo que acesse, todos os ofícios que eu enviei da Prefeitura, o Executivo, inclusive, parece que foram cinco ofícios pedindo emprestação de conta do município, e até então nós não tínhamos recebido nada. Então, essa semana, nós nos surpreendemos com a notícia que o pagamento da Prefeitura não saiu por causa da Câmara. Ainda bem que eu fiz essas notificações, no dia 11 de maio, eu notifiquei ao prefeito a questão dessa suplementação, que ela estava incompleta e que não tinha emprestação de conta, e nós não tínhamos um documento dentro da Câmara para provar um pedido de suplementação de 1,3 milhão, que até no momento que já foram repassados mais ou menos 25 milhões para o município e não foi prestado conta de nada. Então, mediante disso, eu comuniquei ao Ministério Público também, no dia 11 de maio, avisei ao Ministério Público que tinha um pedido de suplementação, que eu não tinha como colocar esse pedido de suplementação, que nós não tínhamos documento nenhum, até mesmo estaria sendo convivente com alguma coisa para o prefeito se eu colocasse esse pedido de suplementação. E essa semana, aconteceu todos esses fatos, nós ficamos sabendo os movimentos a partir de segunda-feira, corriam algumas secretarias, expliquei os funcionários, convocamos uma reunião junto com o presidente do sindicato, alguns representantes da educação, do executivo, num acordo, fizemos uma reunião aqui no dia 9, com representantes de todas as secretarias, os presidentes do sindicato, secretários, advogados da prefeitura, vereadores, e foi acordado nessa reunião, que nós iríamos, até então, para que pudéssemos agilizar essa situação, segundo ele, não fez o pagamento por causa dessa suplementação, mas hora nenhuma ele prestou conta onde, que foi investido esses 20 milhões, até hoje, um município que entrou de receio de quase 25 milhões, e nós não sabemos. Então, eu não sou irresponsável tanto de liberar para ele mais 1.200.000, sem ele pensar pronto, de quase 25 milhões. sentamos no dia 9, junto com todos, num acordo, nós falamos que ia guardar essa documentação na quarta-feira, na quarta-manhã. Ele falou que ia fazer uma força tarefa e enviaria essa documentação. Essa documentação foi enviada na quinta-feira, incompleto, totalmente incompleto, não veio empenhos, não veio praticamente nada, veio alguns demonstrativos. e nós nos surpreendemos mais uma vez com uma manifestação, que parece que partiu da cruz executiva, e nós estávamos trabalhando em cima dessa documentação para que pudéssemos agilizar essa situação, e aí jogou o problema. E na quinta-feira, na quarta-feira, eu pedi para enviar um ofício para a Prefeitura, falando que os documentos não forem créditos, a Prefeitura estava fechada, eu fiz uma ocorrência com o policial, protoporei hoje na parte da manhã. Surpreendentemente, eu recebi agora, às 16 horas e 7 minutos, tenho aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, eu peço para correr o documento, que nós tínhamos informado que a suplementação estava toda errada. Então, essa suplementação acabou de dar entrada novamente na Câmara, com a outra suplementação, hoje, às 16 e 7, corrigida, e com alguns documentos. Aqui falas fáceis, que não são balancetes, que são demonstrativos. Mas, para a prestação de contas de 2014, que também não é a prestação de contas, que são demonstrativos. Como nós tivemos uma conversa, nós vamos dar sequência ao nosso trabalho, a Câmara não vai parar. Nós estamos encaminhando um projeto, que acabamos de receber hoje, corrigido, para as comissões. As comissões vão receber o projeto hoje. Segunda-feira, vamos continuar com a Aramos, vamos fazer um novo requerimento, informando que a documentação que chegou está totalmente incompleta, e vamos guardar essa documentação na segunda-feira, que nós possamos resolver. Então, a Câmara, já está fazendo todo o trabalho que tem que ser feito. Nós estamos fazendo tudo dentro da lei do município, dentro do regimento inteiro da Câmara. E, agora, só quero avisar todos, inclusive, vem o bilhete anexado aos documentos, aonde? Aonde fala que está assinado pelo José Miguel, que fala, parte analítica será entregue na segunda-feira, dia 15 do 6, do José Miguel. Está aqui o bilhete anexado, se alguém quiser ver. Então, a prova de que nós não temos documento para trabalhar essa sublimentação, está aqui, apresentada por ele mesmo. eu vou passar para lá, para o feriado, para o feriado, obrigado. Boa noite a todos. É, só queria deixar bem claro para alguns informados, que eu acho que não sabe qual é o trabalho, o feriador, que está chegando na comissão hoje. eu estou com a medo de abacinar, não. Já tentaram de tudo comigo e se doidando nele. Eu tenho família e eu estou respeitando o nome do meu pai e meu. Segundo, eu estou muito feliz com a função que eu estou acontecendo aqui, que eu não estou sendo corrompido, coisa que está acontecendo, então fica me atingindo. Eu não vou abaixar ao nível que foi feito, desde que vão funcionar no centro social, que eu já entreguei hoje à Polícia Federal, que já entreguei a Polícia Civil, e não estou com medo de abacinar, não, porque eu não estou fazendo nada de errado. Eu acho que fiscalizar é errado. Se for errado, tem que ir na Câmara, o governo vai deixar só a Prefeitura. Eu não fiz. Eu, na minha boa vontade, fiquei lá a semana toda, fizeram a manifestação, trabalhou o trabalho da Câmara, até me disse funcionário. Volto a falar, o ar de suplementação não é pagamento de funcionários. Foi, eu partiu lá, a semana toda lá, tentando quebrar a cabeça porque eles mandaram o balancete errado, coisas erradas, notas sem empenho, e vem culpar Ricardo de fazer o trabalho. Estou com medo de anos dentro de ninguém, eu não tinha medo de junho, nem nada. Se eu estou fazendo o trabalho, se eu não se confio, é porque eu não quero ser confio. Eu quero fazer um trabalho limpo. E é o que eu estou fazendo. Não estou com medo de funcionário virar a cara para mim na rua, não, porque eu estou trabalhando a favor dele. Quando eu chego aqui e pedi planos de saúde que o índice ficava batendo ao mínimo de salário, nenhum servidor me apoiou. Se está atrasado o pagamento, a culpa é do seu prefeito. Então ele tem que subir as unidades dele. A Câmara não faz pagamento. Eu acho que ele pediu suplementação. O que eu vi lá, que a rúplica não bate, 300 mil só, ele está pedindo um milhão. Eu quero saber o que é esse 300 mil, se é funcionário ou não. porque o resto eu não sei para onde está ele não. Para de usá-las, para de usar. Como o Júnior, pelo menos, pode ser o que for, o Júnior ficava aí, deixava a gente trabalhar documental. Foi combinado aqui no plenário e ele não cumpriu. Seja ou não, não cumpriu. Tanto é que, mesmo ele não cumpriu, toda hora a gente mandou o Fico da Prefeitura pedir a explicação. Eu estou aqui para culpar nem a Câmara, nem a Prefeitura. Mas se quer trabalhar para o bem do povo, trabalhe certo. eu denunciei no Ministério Público Federal, eu denunciei crime contra prefeito semana passada, e há um mês atrás, eu denunciei na Polícia Federal, porque tem coisa absurda que eles vacinam. Se está acontecendo na Varimã, aqui está pior. E fica puxa a saco esse funcionário coletivo fora, que veio para cá, e fica até parando se está parado até hoje, não é culpa minha não. Porque desde 2013 que eu entrei aqui, eu estou honrando a minha palavra e a minha família, eu estou cobrando sim, eu estou fiscalizando, que é a função do vereador, eu não tenho que ficar dando as coisas na rua, não. Eu tenho que fiscalizar e cobrar. E se quer fazer vacinar, faça, fique à vontade. O vacinado não é assim, chegar e fazer, dizer, o vereador está fazendo certo, não. porque se eu fosse comprido, igual eles tentaram, aí sim, eu ficava acurrado, eu ficava e dedicava. Eu estou de jeito na rua e toda a secretaria cobrando. Vai trabalhar, vai fazer o seu papel, que até hoje o prefeito economiza, economiza e não vê nada no município. Está esburacado todo no município, a saúde está uma porcaria, a secretaria de esporte está uma porcaria, a obra está uma porcaria. Toda a secretaria não quer trabalhar e quer culpar a Câmara, acho que primeiro, antes de me culpar, que acho que direcionaram para mim porque ano passado é a mesma coisa. Tentaram menino menor, tentaram colocar droga dentro do meu carro, tentaram me perseguir. Pode ficar à vontade, não vou recuar e agora eu vou para cima mais ainda e agora eu estou entrando que eu estou segunda-feira. Eu não tenho medo de ninguém, eu posso ver a cara. Eu acho que quando for falar de vereador, pelo menos respeita. Porque ninguém sabe qual é o trabalho de vereador, eu acho que é que fica acertado aqui. nós cobramos, eu cobro, eu cobro com documento e vou lá na prefeitura. Estamos em um salário fantástico que tem. Então, antes de pensar para fazer a vacina, porque ele não vai fazer a vacina para melhorar a cidade. Para de ficar sentado na coisa que nenhum funcionário que eu vejo, quem quer levar a trabalho, outros não, vai cobrar do seu prefeito, vai cobrar o pagamento do prefeito, a obrigação é dele. Se ele tiver de planejamento, se ele tiver de capacidade para ver, tinha planejado isso antes, foi liberado para ele trabalhar, 62 milhões, trabalha, falou que não ia fazer festa, falou que não ia fazer nada, está aí, cadê o dinheiro, mais de 5 milhões e até agora não fui colocado em tráfico. O município está parado devido a essa gestão. Eu acho que, como eu respeitei alguns vereadores que estejam aqui, jamais se estivesse aqui, eu acho que é o nome da população também de respeitar, tanto na rua como em qualquer lugar, porque eu respeito, eu acho que eu respeito todo mundo, acho que isso vem de casa, eu não vou baixar nem de glória da escola não, quem vai ter que responder? Ele. Os funcionários que estão recebendo não vão focar de mim, não defende a assinatura minha, está chegando é hoje para as minhas mãos, então, vai trabalhar, eu estou com medo de abacinar, pode me perseguir, pode continuar na minha cola, pode tentar me ameaçar de morte, pode apresentar, eu não estou com medo, eu sentei que assumi o compromisso que meus eleitores colocaram aqui, que é fiscalizar e cobrar, não é ficar dando as coisas na rua, nem bater em braço, nem ficar apertando a mão do prefeito, nem ficar babando o outro não, eu vou até o final, eu falei aqui na manhã, eu vou até o final que vou respeitar a minha família, estou aqui e doer, eu não estou errado, se eu estivesse errado, tudo bem, a verdade vai vir com o tempo, e agora vai vir a toma, porque agora eu busquei em cima de coisas pesadas, e eu tenho prova do que eu estou falando, obrigado, a palavra do Bernardo dos Capistas, agora veja todos, mais uma vez, o Fui Assino está sendo palco de fatos, infelizmente, vergonhosos, na história do Fui Assino, fato semelhante a esse que nunca aconteceu, eu conversando hoje com o Senhor, que aproximadamente a ver em seus 80 anos, ele falou que jamais pensaria que iria ver isso acontecer em Rio Assino, quem acompanha as reuniões da Câmara, sabe muito bem do empenho que todos os leitadores, aqui tem feito, para que Rio Assino possa andar nos trilhos, as cobranças não foram poucas, as cobranças não foram poucas, foram várias vezes que foram feitos requerimentos para o Executivo, na solicitação de documentos, foram várias vezes que foram enviados documentos ao Ministério Público, e o Ministério Público não dá o retorno devido, então eu quero deixar bem claro, hoje, não sei se ela está aqui, hoje a funcionária, hoje na, o estilo da Prefeitura no Pátio hoje, e a funcionária, ele me fala assim, ainda bem que você está com Andros, eu falei assim, não, não estou com Andros, em momento nenhum, ninguém ouviu na minha boca falar que eu estava com Andros, eu estava com os vereadores, em momento nenhum vereador me ouviu falar, falar aqui que eu falei que os vereadores não estão corretos de cobrar, seria cair em contradição, se hoje ou amanhã, eu falar que toda essa cobrança que está tendo, ela está errada, mas também, eu não me reputo de não concordar com algumas formas que foram impostas, que não precisa eu repetir, para não gerar mais polêmica, eu acho que nós, vereadores, nós devemos sentar juntamente com o Executivo e pensarmos bem, nós estamos tratando, são pessoas hoje, é isso hoje que me preocupa, sei que com as documentações que estão aqui, talvez não dão para resolver o assunto tão imediato, mas nós temos de correr quanto tempo, porque a fome não espera, a prestação atrasada não espera, e infelizmente está nas nossas mãos e na mão do Executivo para enxergar um acordo, e o que depender de mim, o que depender de minha aprovação, para junto com os demais vereadores, e junto, dentro da legalidade, para aprovar, que seja no mínimo, a folha de pagamento, é isso que eu tenho que cobrar, que se nessa suplementação, estiver imputido qualquer outro item, que deixe no segundo plano, vamos colocar em primeiro plano, a folha de pagamento, se tem valor a ser acrescentado, para terminar, de concretizar, a folha de pagamento do pessoal, vamos trabalhar em cima disso, porque, do mesmo a forma que, hoje, tem muitos servidores aqui, que estão reivindicando, precisando desse salário, amanhã, poderá ser, poderá ser um de nós, que está no lugar dele, então, eu só tenho a falar isso, eu acho que nós temos que pensarmos bem isso, deixar umas divergências políticas de lado, e pensar naquilo que está mais precisando no momento, a palavra é a duas horas. Senhoras e senhores, boa noite, Ricardo já disse quase tudo, que eu ia falar, não tenho uma extravação para fazer, primeiramente, eu estou na qualidade, exercendo o papel, de presidente, de uma das, das condições, Ricardo, que faz parte da outra. Então, eu estou na comissão de finanças, agora eu pergunto, não é falta cobrar, não é falta denunciar, como que se, o presidente de finanças, aprova um projeto, de suplementação, sem ter documento na mão, documento de 2014, em 2015, eu pergunto para vocês, sei sim, que todos precisam, de alimentar, o pessoal, primeiro, e tal, são 800 nacional, só que eu sou representante, de 10 mil habitantes, eu sou representante, 10 mil habitantes, então, eu tenho que cobrar, meu dever cobrar, como nós todos, nós todos veremos, nós fomos, eleitos, para fiscalizar, é um executivo, e nove fiscalizadores, então, nós temos que fazer o nosso papel, agora, chegou o projeto, o senhor, já já mostrou para vocês, que quando nós começamos a trabalhar, esse projeto, não é assim, mas se está errado, foi solicitado, pelo prefeito, nós começamos a trabalhar, no projeto, na terça-feira, na quarta-feira, começou o tomando, então, funcionar, não parece, que está precisando, de pagamento, não, com toda respeito, vocês vão me desculpar, mas não parece, que está precisando de pagamento, que se tiver, precisando de pagamento, está me deixando, a Câmara, em trabalhar, que a Câmara, não vai poder, sobre pressão, de gênero, se mandar um projeto, para cá, todo furado, faltando empenho, faltando todos, os documentos, que está faltando, nossa obrigação, é pedir, para mandar, para essa casa, como é, para se analisar, se não tem prova, como é, que se manda, um demonstrativo, sem um empenho, sem uma nota, está me trocando, o que para mim? Então, gente, está chegando, esse papéis, a partir de segunda vez, nós estamos, cobrando, novamente, do prefeito, mamandá, o resto do banheiro, para a gente, também, trabalhar, só que eu peço, o solucionário, deixa eu trabalhar, porque, ninguém vai tentar, essa opressão não, ninguém vai tentar, essa opressão, nós ficamos tívida, nós ficamos, na terça feira, nós ficamos tívida, foi de três horas, até oito horas, na noite, trabalhando em cima, quando foi, na quarta-feira, a cama estava arrojada, quem vai lá? Agora, está querendo, mas nem porquê, se não quer deixar demais? Os centros, estão lá, fazendo pressão, querendo entrar na cama, o que nós vamos fazer lá? Tem, tem, deixaram, que dá só pressão, a perna abaixo, de jeito nenhum, sabe o que que é? Eu tenho que fazer a coisa, para fazer certo, porque, se eu dizer errado, do jeito que está, o próprio prefeito, para mim, é no círculo, depois da manutenção, ele vai lá, e mostra uma vez, errado ali, então, se a população, está precisando de pagamento, deixa que eu vou demorar, olha, em 2014, 2015, que agora, o prefeito renunciou, se diz, aos quatro ventos, que deixou o rompo, de quase nove milhões, de quase nove milhões, nós não sabemos, porque não tem pasta, não tem documento, será que se for quase nove, se for de seu nove milhão, ele também está abrindo, e pedindo aí, em prédio, em remorso, que todo mundo sabe, que era que ele enchei com água, de quinze milhões, nós não cedemos, em prédio, que é de quinze milhões, porque não tinha, que não sujeito, nós não tínhamos, nem essa cara, nós não cedemos, se nós tivéssemos, se tivéssemos, se tivéssemos, teriam sido, vinte e quatro milhões de rompo, se é, que é quase nove, isso é de que eu estou falando, nós temos variadores, nós somos fiscalizadores, nós estamos fiscalizando, nós estamos trabalhando, então, se isso funcionar, o servidor público, não tiver, não tiver, não se não deixar, de examinar, porque as coisas, chegando, estão chegando, tudo partido, prova é, prova é, do projeto, que vem, ele mandou o projeto, está se fazendo, pressão em cima, hoje ele está mandando, é, 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 ó, está se mandando, novo, o projeto, por que ele está se mandando, o projeto, porque ele mandou, ele é alto, como é, que nós vamos, provar o projeto, isso que é um dos erros, isso é só um dos erros, faltando um nome, no documento, passa, com nota, faltando emprego, como é que se afoga, uma coisa dessa, aonde eu entendo, a coisa mais fundamental, eu entendo, não é tanto a moto, então, ser crucificado, é muito bom, só que eu sei, vou ser sincero também, eu sei que a maioria, que está indo, fazendo pressão e tudo, é mandado, e ameaçado, mandado e ameaçado, porque seu cargo, foi missão, votos, então, é a minha sábio, que eles encarregarem, e por todo mundo, se vocês não acompanharem, vocês estão mandando embora, eu compreendo isso, eu compreendo isso, só que eu não vou, não sei onde está a minha carga, para bater, não sei onde está a minha carga, a gente vai ter, com paciência, deixa a gente amarela, por favor, muito obrigado, o Jair, está lá, vereador, boa noite, igual o Luiz já falou, ah, bacana, o Rousson está com ânsia, não estou com ânsia, concordo com tudo, que o doutor falou, mas só não concordo, do projeto, ter ficado parado, do dia 5, até, terça-feira, em Gavetada, esse projeto, teria, e ter ido para a mão, todos os vereadores, que eu creio, que se tivessem entregado, os vereadores, no dia 6, no dia 7, para a comissão, esse assunto, já estava quase resolvido, já tinha visto os erros, já tinha comprado documento, não tinha sido nada aprovado, enquanto tivesse tudo ok, o pecado foi, o projeto, ter ficado parado na gaveta, em que ameamento, as comissões, justiça, legislação, legislação final, de finanças, tomate, contos, para a demissão, do parecer, terceira parte, exposições finais, ordem do dia, pela reunião extraordinária, seguinte, primeira e segunda discussão, e votação, do projeto de lei, número 15, barra 2015, nossa reunião, culpa extraordinária, a discutir, dado passado, a secretaria da Fé, Municipal, em 10 de junho, 2015, agradeço, a presença, de todos, e boa noite. Obrigado.